Quando entendemos que as maiores lições de vida não surgem dos livros ou das salas de aulas, prestamos mais atenção nas pessoas marcantes que cruzam o nosso caminho. Conviver com pessoas diferentes é uma verdadeira lição de amor. E sábio é aquele que entende que cada pessoa tem algo a nos mostrar todos os dias. Sim, filhos, estamos neste mundo para aprender. E cada pessoa que entra em nossa vida tem algo a nos ensinar. Portanto, preste bem atenção em todos os que cruzarem o seu caminho. Não dê as costas para as pessoas que são diferentes de você. Quanto mais diferente elas forem, mais podem te ensinar. Basta ouvir o que todos têm a dizer e descubra como todo mundo pode acrescentar algo novo em sua jornada.